Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais esse programa de coach para empreendedor. No último vídeo, no vídeo 5, eu falei a diferença entre cobrar por processo ou por resultado. Agora, nesse vídeo, se você me acompanhar, eu quero falar com você as quatro áreas que realmente podem fazer com que você consiga mostrar que o seu processo de coaching oferece um resultado significativo para o seu cliente. E com isso, você vai conseguir melhorar as suas vendas e melhorar o seu marketing. E lembre-se do vídeo que nós falamos anteriormente, que o processo de venda, ele ocorre quando o seu cliente diminui a resistência entre o que você está oferecendo e o que ele quer. E quando você fala de resultado, isso é uma forma mágica de começar a diminuir consideravelmente a resistência do seu cliente para a compra do seu processo de coaching. Existem quatro áreas, como eu falei anteriormente, a primeira área é atuação com empresários, a segunda área para CEOs, a terceira área para líderes e a quarta área para carreira. Por que isso é importante? Porque essas quatro áreas são extremamente significativas. Porque você consegue saber e falar com propriedade qual é o resultado que depois de um mês, dois meses ou três meses atuando com o seu cliente, você vai acabar oferecendo para ele. E ele vai valorizar isso. O que é valorizar? Olha, eu vou conseguir medir o retorno do meu investimento. Se eu ofereço R$10 mil e é isso que ele vai me oferecer de resultado, então vale a pena. Entenda isso. Não ofereça o processo de coaching. Qual é a armadilha que muitos coaches inexperientes caem para oferecer o seu processo de coaching? Eles acabam nichando o processo de coaching em coisas específicas. E isso eu tenho certeza que não faz um coach se tornar bem sucedido. Por exemplo, coaching para emagrecimento, coaching para relacionamento, coaching para bem-estar, coaching para auto-estima. Sabe por que você vai ter dificuldade em vender esses tipos de processos de coaching? Simplesmente porque você está caindo numa área, por duas razões principais. Primeiro, você está caindo numa área que é a área de consultoria. Então, existem consultores, personal trainers, que são especializados nessa área, que cobram barato por isso, em torno de R$150, R$200. E a segunda razão é que é um processo muito curto. A pessoa não precisa de você, como coach, para fazer emagrecimento. Agora, quando você oferece um trabalho maior para ela, oferecendo o resultado desejado e durante o processo de coaching, você até mesmo consegue atuar com emagrecimento, com saúde, resolver problemas de relacionamento, mas o seu cliente percebe valor nisso e ele vai te pagar por isso. Quanto vale, por exemplo, você chegar para um empresário e falar para ele que você aumenta o faturamento dele em 30%, a produtividade em 40%? Você entende que isso é valorável? Quanto vale para você trabalhar com o CEO falando que você vai aumentar a performance do time dele em 30%, que você vai aumentar o engajamento do time dele em 10%, 15%, 20% e isso vai fazer com que ele aumente a produtividade e a lucratividade em torno de 5% a 10%. Quanto vale por uma pessoa que quer ter uma carreira brilhante, saber que para ter uma carreira na tentativa e erro ela demoraria 5 anos e com você ela diminuiria esse tempo para 6 a 8 meses? Quanto vale para ela em dinheiro? Ela vai estar vendo isso e você vai começar a conseguir vender o seu trabalho de coaching muito mais fácil. Por isso, não seguimente muito o seu trabalho. Vá em trabalhos que realmente possam ter valor para o seu cliente, que ele consiga receber mais por isso, ganhar mais e ele consiga calcular o retorno do investimento em cima do seu trabalho. Aí sim, você vai começar a se tornar um coach bem-sucedido. Inscreva-se nesse canal, dê o like, deixe seu comentário e até o nosso próximo encontro. Lembre-se, vive intensamente! E aí E aí E aí